Música Está na hora do mundo conhecer a sua marca, a sua empresa. Venha para o mundo digital. Anuncie aqui. TV Marte. Contato pelo zap. 15 997 72 51 56 TV Marte. De Tietê para o mundo. Vocês de Serquilho e toda a região. Ficar com dor ninguém merece. Fisioterapeuta holística Valéria Gaioto. Contato. 15 997 65 05 67 Olá pessoal. Estamos aqui mais uma vez na cozinha Sabores da Vida. E hoje com uma receita de família para vocês. Delicioso bolo salgado de fubá. Aguardem aí que nós já vamos voltar com a receita. Música Retornamos ao nosso programa. E hoje é um dia muito especial porque eu quero dividir com vocês uma receita que para mim vem do coração. Essa receita a gente faz quando a gente reúne com a avó, com a mãe, com os primos, com os tios. E é aquela delícia. Então, hoje eu queria compartilhar com vocês um pouco do que a gente faz quando está reunido em família. Essa receita é do bolo de fubá salgado, recheado. A responsável principal por essa receita é a minha irmã Fernanda. Por quê? Ela desenvolveu essa receita por causa do meu avô. Ainda quando ele era vivo, a gente se reunia e ela sempre fazia essa torta para ele. Agora ele está falecido, mas ainda a tradição continua. Mas como eles não gostam de muito recheio e tal, nós fazíamos essa receita somente com queijo e tomate. Hoje nós implementamos um pouco. A minha avó adora. Então, por isso ficou a nossa receita de família. Para a nossa receita de família de hoje, nós vamos utilizar 1 cebola ralada, mais ou menos 200 gramas 1 dente de alho amassado 4 ovos 2,5 colheres de açúcar 1 copo de leite, 250 ml 1 copo de óleo, 150 ml 1 colher de fermento em pó 50 gramas de parmesão ralado 1 copo e meio de farinha de trigo 1 copo de fubá 1 colher de sal Para o nosso recheio, nós vamos utilizar 200 gramas de mussarela picada em cubinhos 1 tomate sem pele, sem semente, picado 1 meio maço de cheiro verde picado 1 calabresa, opcional, se vocês gostarem 1 meio maço de espinafre A gente rasga as folhinhas Para a cobertura, nós vamos utilizar 1 xícara de café De farinha de rosca Para a nossa receita, a gente vai utilizar O liquidificador E para iniciar, nós vamos utilizar Os líquidos Vamos lá, pessoal! Vamos colocar as gemas O óleo E o leite Vamos dar uma batidinha Agora nós já vamos adicionar os outros ingredientes O queijo Açúcar O sal E o fubá Agora nós vamos adicionar a farinha A gente já fez uma mistura aqui Agora nós vamos adicionar a cebola ralada com o alho A nossa mistura já está pronta Como ela é uma massa que fica um pouco firme Eu vou passar no bol Para a gente colocar o fermento no bol Temos aqui o bol A nossa massa O porquê eu não coloquei o fermento no liquidificador? Como ela fica uma massa mais firme Por causa do fubá Eu prefiro colocar a parte do fermento Nós vamos adicionar aqui o fermento No bol Olha que massa bonita, pessoal! Agora uma vez o fermento adicionado Eu tenho aqui previamente já uma assadeira untada E nós vamos dispor essa massa na assadeira Vocês devem estar se perguntando O porquê Eu não coloquei os recheios ainda Os recheios vão em cima Vamos agora adicionar o nosso recheio E nossa cobertura Vou colocar uma luva Para pegar O recheio Pessoal, esse bolo Somente assim ele já fica delicioso Então, aquela reunião à tarde com a família Fazendo um bolinho de fubá salgado Para servir com café É maravilhoso Eu vou dispor o recheio Em cima da massa do bolo Essa massa, ela não fica uma massa líquida Ela fica uma massa firme Devido ao fubá Porém, ela fica muito saborosa A cebola, o alho Dão um sabor especial na massa Eu venho e disponho todo o recheio As folhas de espinafre Eu dou uma rasgadinha Se as folhas estiverem pequenas Não tem problema algum Mas quando estiverem assim Vocês dão uma rasgadinha na folha O cheiro verde Com a ajuda de uma colher Vocês vão vir bem delicadamente E vão tentar Enfurrar um pouquinho Esse recheio Para dentro da massa Bem delicado Por último Nós vamos colocar A farinha de rosca Uma xícara de café De farinha de rosca Nós vamos distribuir Por toda a superfície da massa Nós já temos um forno Pré-aquecido 160, 170 graus Onde nós vamos deixar Essa torta Durante 30 a 40 minutos Porque cada forno Tem o seu tempo Diferenciado, né? Então o meu forno É de 30 a 40 minutos Vamos levar ao forno Vamos levar para o nosso forno E agora é só aguardar Para ver o resultado Pessoal, o meu forno Forno foram 30 minutos Talvez no forno convencional De vocês Doméstico 40 minutos Vamos lá ver como é que fica Nossa torta Olha pessoal Que delícia Nossa torta Olha que linda Ela fica Vamos degustar agora Para ver como é que ficou Então vamos lá Olha Super fofinha a massa Nós vamos precisar Da ajuda de uma espátula Porque o queijinho derreteu A massa está fofa Olha só a fofura Olha a formacinha saindo Olha isso pessoal Olha o queijinho derretendo Vamos lá Ver como é que ficou Maravilhoso Pessoal Realmente Essa receita Para vocês comerem Com a família Fazer uma reunião Deliciosa Colocar a conversa em dia Bom papo E um bom apetite Para vocês E agora Vocês Caneta e papel na mão E vamos anotar a receita Uma cebola ralada Mais ou menos 200 gramas Um dente de alho amassado 4 ovos 2,5 colheres de açúcar 1 copo de leite 250 ml 1 copo de óleo 150 ml 1 colher de fermento em pó 50 gramas de parmesão ralado 1 copo e meio de farinha de trigo 1 copo de fubá E uma colher de sal Para o nosso recheio Nós vamos utilizar 200 gramas de mussarela picada Em cubinhos 1 tomate sem pele Sem semente Picado 1,5 maço de cheiro verde picado 1 calabresa Opcional Se vocês gostarem E 1,5 maço de espinafre A gente rasga as folhinhas Para a cobertura Nós vamos utilizar 1 xícara de café De farinha de rosca E até sexta-feira que vem Se Deus quiser Um beijo no coração de cada um E eu vou ficar aqui Degustando essa delícia Beijo pra vocês Até semana que vem A SEVI está com a campanha Corrida Solidária Em prol ao Lar São Vicente de Paula Lar São José E Cidade dos Velhinhos Está sendo arrecadado Produto de higienes pessoais Se você puder doar Entre agora mesmo em contato Com a central da SEVI Pelos telefones 15 997 84 32 82 Ou você também pode estar ligando para 32 82 52 88 A TV Marte está junto com a SEVI Nesta campanha de corrida solidária TV Marte De Tietê para o mundo De Tietê para o mundo